Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Pitexar Ronaldo Coutinho. Aqui nós temos os diversos vídeos, onde o pessoal pode compartilhar, dar o like, e aqui os nossos canais de parceiro. Também tem o Instagram, clima.terra, onde o pessoal pode acompanhar a evolução do arrepiadinho. Segue no seu GPS agrícola uma importante ferramenta que pode ser comprada com desconto, avisando que vira propaganda aqui no canal. É catarinense, de atuação na América Latina, propaganda. Essa é a homenagem da Segna GPS Agrícola, quem produz e transporta o progresso do Brasil. Parabéns, colônia e motorista, siga firme e nunca desista. És guerreiro, a gente reconhece, temos o apoio da Segna GPS. E estamos aqui, vamos mostrar a primeira imagem do radar. Tem aqui áreas de chuva, pegando essa região aqui da Argentina, onde tem provocado bastante chuva trovada e algumas tormentas. Aqui a região de resistência entre o Chaco, Salta, Corrientes, norte de Entre Rios e pegando aqui já o extremo oeste do Rio Grande do Sul. No restante está, por enquanto, tranquilo. E hoje nós vamos ter o quê? Porque tanto hoje quanto amanhã, o Rio Grande do Sul vai ter chuva mais nessa parte de metade sul e oeste. E a Argentina fica com a chuva parada nessa região aqui. Pegando aqui sexta-feira, vamos pegar aqui. O Chile continua seco, talvez alguma chuvinha mais ao sul. A parte da cordilheira entre o Chile e a Argentina também, pouco, nenhuma neve ou chuva. Entre a cordilheira e o início da planície, tem pancadas de chuva, pegando aqui desde Mendonça, passando aqui por Tucumã, La Rioja, La Catamarca, toda essa região pegando Salta e Ruhui também. E aqui o centro-norte da Argentina com chuva mais pesada. Pega Córdoba, principalmente Santa Fé, Entre Rios e centro-sul de Corrientes e partes aqui do Chaco e Santiago do Esteiro. Essa região aqui pode ter transtornos com excesso de chuva. São chuvas fortes, alguns pontuais acima de 100 milímetros num dia. Pode trazer transtorno para as lavouras do verão deles. No Uruguai também com chuva. E no Rio Grande do Sul, toda essa parte centro-sul aqui, sul do Rio Grande, a campanha e o oeste do Rio Grande do Sul, pancadas de chuva, tanto hoje quanto amanhã. Tu vê que aqui, metade norte do Rio Grande daqui para baixo tem pancadas de chuva e o oeste. E daqui para cima, pegando aqui o nordeste, o norte, o noroeste, nós temos pouco ou nenhuma chuva. Se tiver coisa bem isolada, aqui no topo da serra, próximo a Porto Alegre, entre Porto Alegre e Santa Maria, aqui é o sul de Soledade. Então nessa região aqui pode ter algumas pancadas isoladas, mas ali a tarde e noite, se tiver, bem isolada. É mais aqui no sul e no oeste do Rio Grande, principalmente a região de Uruguaiana, onde tem boa chuva hoje e amanhã também. Pega aqui também Quaraí, aqui Livramento, Dom Pedrito, alguma coisinha em Bagé. Atrapalha bastante para quem está tentando plantar, tentando tratar, fazer alguma coisa. Tem vários locais ali que o trator simplesmente não entra porque atola. Nessa parte aqui, deu uma melhorada, Porto Alegre também. E para quem está na praia, no litoral da região sul, vai pegar uma situação boa em termos de aproveitamento. Em Santa Catarina, hoje tem chance de chuva em quase todo o estado. Talvez a faixa litoriana nem tanto. E vamos ter o quê? Pancadas de verão. Amanhã também, só que pode ver, quando está esses tons aqui, é pouca chuva. Então alguma coisa isolada aqui na área central, alguns pontinhos aqui no oeste, Vale do Rio do Peixe, Vale do Itajaí. Aqui pode ser mais alguma chuvinha rápida de madrugada. Durante o dia, talvez não. De maneira geral, Santa Catarina vai ter tempo bom nessa sexta-feira, em boa parte do dia, trazendo aí condições de chuva ou trovada de verão, se tiver, do meio da tarde para a noite, nessas áreas aqui em cinza. Não que aqui não tenha nenhuma chance, é bem menos chance, maior chance nessa região. Então, quem quer fazer alguma coisa ao ar livre, faça de manhã. Paraná, praticamente tempo bom, pouquíssima condição de chuva, a não ser aqui, na parte sul. Ao sul de Guarapuava, indo para Palmas, Bangueirinha, a região aqui do União de Vitória. O resto do estado, tempo seco. O Paraguai, pancadas bem isoladas aqui no centro do sul do Paraguai. Grande par do Paraguai, se não todo seco. Emissiones na Argentina, norte de Corrientes. Aqui o Mato Grosso do Sul, também tempo seco. Pouquíssima chuva, muito isolada. Ruim, porque está muito quente. São Paulo também, o estado de São Paulo, tempo seco. Pouquíssima chuva, muito isolada. Alguma coisinha aqui no litoral, e olhe lá. Rio de Janeiro também, tempo seco nessa sexta. Se tiver chuva, é bem isolada aqui no norte, na Grande Rio, aqui no litoral central do estado. Minas Gerais, aqui na divisa com São Paulo e Rio, talvez alguma coisinha. Aqui na divisa com o Espírito Santo. O Espírito Santo pode ter algumas pancadas isoladas de chuva nessa região aqui. Pegando a Grande Vitória, a área serrana. Vamos dizer assim, tem possibilidade de chuva isolada pelo estado. Boa parte passa sem. Grande parte, se não toda a Minas, tempo seco. Goiás, que aparece seco. Esse cantinho do Mato Grosso também seco. E esse canto da Bolívia também. Está ruim a situação. Não está muito, muito boa, não. Quando chega aqui no sábado, você vê que continua com chuva na Argentina. Diminui nessa área aqui. Mas continua ainda em Córdoba, Sul, Santa Fé, Entre Rios. A chuva aumenta aqui na região de Buenos Aires. La Pampa, Rio Negro. Melhora um pouquinho aqui no centro-sul do Chile. Fronteira aqui com a Argentina e Nelquem. Na Cordilheira, pouca coisa. No norte da Argentina, pancadas isoladas. Continua aqui no Uruguai e também no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, do sul do Brasil, é o estado que vai ter chuva mais constante. Então, de novo, a metade sul do Rio Grande, pancadas isoladas. Pega principalmente aqui o oeste. Entre Alegreito, Uruguaiana, a região de São Borja, Santa Maria. Pega alguma coisa aqui na Serra, na Grande Porto Alegre. Nesse canto aqui entre a Serra e o topo da Serra. Pega ali Serafina Correia, Bento, a área ali ao sul de Passo Fundo. Ao sul de Serafina Correia, Soledade, a região de Caxias. Alguma coisinha aí entre São Chico, Canela, Gramado. Então, alguma pancada isolada de chuva nessa região, pegando a Grande Porto Alegre. O litoral, dificilmente, talvez à noite. Grande parte do Rio Grande do Sul, mas para tempo seco. Principalmente aqui o norte, todo o noroeste, partes do oeste e partes do centro. Santa Catarina, um sábado aproveitável. Pequena chance de chuva aqui, no topo da Serra. Talvez aqui no litoral, mas de maneira geral vai ser um sábado tempo bom. Nessas áreas brancas não chove? Não. A chance é pequena. Considem, por segurança, uma chuva, alguma pancada bem isolada no finalzinho da tarde para a noite, com a do calor. Paraná também. Alguma coisinha isolada aqui no litoral ou na madrugada ou final do dia. E aqui, na direção de Ponta Grossa, indo lá para o Vale do Ribeira. Mas, de maneira geral, o Paraná, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul, um sábado de tempo seco. Chuvas muito isoladas. É mais no centro-oeste e centro-sul do Rio Grande e nordeste do estado, à tarde e noite. Paraguai praticamente seco. Mato Grosso do Sul, alguma coisinha isolada aqui no noroeste do estado. Pode pegar Campo Grande. De maneira geral, tempo seco. Aqui no Mato Grosso, Goiás. São Paulo também, de maneira geral, tempo seco. Pequena chance de alguma coisa isolada aqui no sul de São Paulo e litoral também. O Rio de Janeiro, mais na parte norte do Rio, acima de Cabo Frio. A capital, dificilmente. Espírito Santo, melhora um pouquinho a chuva. Pancadas aqui na Grande Vitória, na área serrana, no sul, no litoral norte. Até mesmo aqui na divisa com Minas Gerais. Então, começa a aparecer a umidade lentamente. Estamos indo para a virada do 18, 20, já começa a melhorar. No leste de Minas, também, pancadas bem isoladas de chuva. Grande parte de Minas, incluindo BH, tempo seco. A área do café, tempo seco em Minas, Goiás, São Paulo e Paraná. Então, de maneira geral, é tempo seco nessa quarta, nessa sexta e sábado, nessas regiões do Cone Sul. Quando chega aqui até o dia 21, nós temos o quê? Muita chuva aqui na Argentina, Uruguai, mas principalmente aqui, entre Santiago do Esteiro, Chaco, Santa Fé, entre rios, correntes e Uruguai. Aqui pode ter transtornos em relação a alagamentos, excesso de umidade nas lavouras, pouca coisa na cordeira, alguma coisinha aqui no Chile também, ao sul de Santiago. O Rio Grande do Sul, quando começa, de novo, a ter pancadas de chuva e um volume maior de chuva. Aqui, os próximos dias vai ser constante. Essa metade norte do estado, mas na semana que vem que a chuva começa a aparecer mais. Santa Catarina também, de maneira mais geral, na semana que vem. Então, você vê que até o dia 21, 21 é quinta-feira. Então, vai ter chuva semana que vem, com certo volume em algumas áreas. O Paraná começa a voltar a chuva, a metade sul, semana que vem, aqui também. No estado, como um todo, é mais ali segunda, terça, quarta, quinta. O Paraguai também começa a voltar a chuva, principalmente o sul e fronteira com a Argentina. Na fronteira com o Brasil, não é muito. Mato Grosso do Sul começa a melhorar a condição de chuva, principalmente na semana que vem também. Pegando aqui o norte do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, Campo Grande. São Paulo começa lentamente a melhorar a chuva, principalmente a metade norte, mas é pouca. Provavelmente, isso aqui deve ser ali por terça, quarta-feira, quinta. Rio de Janeiro, mesma situação, pouca chuva. Melhora no Espírito Santo, especialmente o norte, onde mais precisa. A metade norte de Minas também melhora. A Mata Mineira, o sul de Minas é pouca chuva. A área do Cerrado Mineiro melhora a chuva. Goiás também e o sul da Bahia. Então, aqui é principalmente entre os dias 18 e 21 que começa a melhorar. Quando chega até o dia 28, é a melhora geral. Muita chuva aqui na Argentina, transtornos na parte norte da Argentina, principalmente entre rios, corrente, Santa Fé, Santiago Esteiro, Chaco e extremo norte de Buenos Aires. E aqui é a metade noroeste do Uruguai e o extremo oeste do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem boa chuva nesses 15 dias, até o dia 28. Santa Catarina, Paraná também vai melhorando. Melhora a chuva no Paraguai, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Melhora bastante em Minas, Goiás, Mato Grosso, Rio, Espírito Santo e sul da Bahia. Então, ali do dia 20 e 21 para frente, a chuva melhora nessa faixa do Brasil. Pancadas, principalmente a tarde e noite. Está normal? Vamos ver. Até o dia 14 a 23, abaixo do normal em grande parte do país. Um pouquinho acima no sul da Bahia. E principalmente aqui na Argentina, Uruguai, sul e oeste do Rio Grande do Sul. Do metade norte do Rio Grande, Santa Catarina e Paraná para cima, abaixo do normal. Olha como muda. De 19 a 28, continua acima do normal no Uruguai e Argentina. No Chile, continua neutro, abaixo do normal na Cordilera também. Na Argentina, acima do normal no norte, Uruguai espalha a margem do Rio Grande do Sul. Diminui a anomalia negativa em Santa Catarina e Paraná. E diminui bastante. Sai de um bem negativo como um positivo aqui em Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo, Sul da Bahia e Rio de Janeiro. Não é que vai ar, vai chover exagerado. Não. Começa lentamente a diminuir a condição de chuva, aumentar a condição de chuva nessa região aqui no terço final de dezembro. Ou seja, segunda quinzena de dezembro vai ser melhor. Na temperatura, nós vamos ter nem qualquer as mínimas, porque as mínimas é tudo alta. Sexta-feira, calor na Argentina. Buenos Aires aqui normal. Calor mais forte aqui em Santiago do Esteiro, Chaco, Formosa, Salta, pegando aqui Corrientes, Misiones. E o Paraguai? Nessa região aqui, que está enrosado, pega o Mato Grosso do Sul, Paraguai e Norte da Argentina, vai de 38 a 42 graus. Aqui, 42, 43. No Uruguai, de 30 a 34 graus. Buenos Aires, 32, 34. Montevidéu também. No Rio Grande do Sul, calor nessa sexta-feira. Entre Porto Alegre e Santa Maria, de 33 a 36 graus. Aqui também. Praticamente o Rio Grande do Sul inteiro, de 30 a 34 graus. E de 34 a 38 nessa região aqui. Aqui, todo o centro-oeste e noroeste e área central pegando a capital. Santa Catarina, 37, 40, aqui perto de Itapiranga. Todo o nosso estado na faixa de 30 a 34 graus. Aqui, 35, 38, 39. Aqui também, capital 32, 34. Na Serra, 30, 32. Paraná aqui, o Norte, o Oeste do Paraná, de 35 a 39 graus. Grande parte do Paraná, de 30 a 35, Curitiba, 30. Mato Grosso do Sul é o que mais vai sofrer com o calor. O estado inteiro, nessa sexta-feira, fica entre 34 e 39 graus. Aqui, de 38 a 42 graus. Cuiabá pode chegar, Cuiabá não, Campo Grande, pode chegar perto dos 40. O sul do Mato Grosso também. Sul de Goiás também, calor de 34 a 38. Aqui, metade Norte e Oeste de São Paulo, de 34 a 38. Triângulo Mineiro, algum pontual de 40 pode ter. Capital Paulista, 34. Rio de Janeiro, 35, 38. Minas Gerais também, grande parte de Minas, de 30 a 34 graus. Calor aqui no Triângulo Mineiro, no Noroeste de Minas e no Leste de Minas. Aqui, 35, 38. Espírito Santo, mesma coisa. Vitória, 30, 32. Então, calor. Todas as capitais com calor. Quando chega aqui no sábado, nós temos o quê? Calorão, na Argentina, toda essa parte da cordilheira aqui, varia aqui de toda essa área aqui, entre a região ao norte de Mendonça, pode ficar na faixa de 40, 44 graus. Aqui, 40, 45 no Paraguai. Aqui, de 39, 42 no Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, quase todo o estado, na faixa de 38, 42 graus. Norte e oeste do Paraná, de 36 a 39. 38, 40 em Itapiranga. 36, 38 aqui no litoral sul. Rio Grande do Sul, no sábado, 35 a 38 nessa área preta. Grande parte do estado de 30 a 35 graus. Santa Catarina também, grande parte de 30 a 35. Paraná também. Curitiba, 30, 32. Floripa, 32, 34. Porto Alegre, 38. 35, 37 no Rio. 33, 35 em São Paulo. Toda essa parte norte, centro-oeste de São Paulo, máximas aqui de 35 a 40 graus. Mesma coisa aqui no Triângulo Mineiro. No Espírito Santo, diminui o calor nessa área de Minas, mas continua quente de 34 a 37. Calorão aqui no Triângulo Mineiro, nessa parte aqui, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Triângulo Mineiro, nessa região aqui de 36 a 40. Então, calorão mesmo aqui, no noroeste do Mato Grosso do Sul, pegando o campo grande, na faixa de 39, 42 graus. Bastante quente. Quando chega aqui no domingo, o calor atinge o máximo aqui no Rio Grande do Sul, de 35 a 39 graus em grande parte do estado. Na Serra, 30 a 34. Porto Alegre, perto de 40, em Porto Alegre e Santa Maria. E a fronteira com a Argentina. Toda essa parte da Argentina, aqui ao norte de Mendonça, aqui na região de Córdoba, Catamarca, La Rioja. Toda essa região aqui, que está em Rosado, vai de 40 a 44 graus, 44, 46, aqui na metade norte do Paraguai, sul da Bolívia. Rio Grande do Sul, de 35 a 39, em grande parte do estado, incluindo a capital. Só na Serra, que fica um pouco acima de 30. Uruguai, de 34 a 38 graus. Buenos Aires e Montevidéu, não tão quente. 34 a 35. Aqui na região do Mato Grosso do Sul, de 36 a 40, em grande parte do estado. E de 39 a 42, nessa área rosada, pegando Campo Grande. São Paulo, a metade norte a oeste, de 38 a 41 graus. São Paulo, capital, 34 a 35. Norte, oeste do Paraná, 35 a 39. Pode chegar a 40 em Itapiranga. 36 a 39, aqui no sul do estado. Santa Catarina, como um todo, de 30 a 35. Rio de Janeiro, 35 a 37. Não tão quente nessa área aqui de Minas. Triângulo Mineiro, de 37 a 40. Goiás também, e Mato Grosso também quente. Quando chega na segunda-feira, é o pico do calor aqui. Na Argentina, cai bastante a temperatura. A frente fria entra, começa a esfriar em toda essa região. Fica mais quente em Formosa, 40 a 44 graus. Emissiones, 37 a 40. O Rio Grande do Sul diminui o calor, mas ainda faz de 35 a 38 em Porto Alegre, no noroeste do estado. Aqui já fica perto, abaixo de 30. Uruguai, abaixo de 30. Santa Catarina, 36 a 39 no sul. 37 a 40 em Itapiranga. O estado, como um todo, 32 a 37 graus. Paraná também. São Paulo, aqui na faixa de 38 a 42 graus. Capital Paulista, 34 a 35. 36 a 38 no Rio. Calor aqui nessa parte de Minas, 34 a 38. Triângulo Mineiro, pontuais, acima de 40. E o Mato Grosso do Sul, que mais sofre nessa onda de calor. Essa região aqui do oeste e noroeste, de 39 a 42 graus. Talvez 43. Cuiabá também quente, Campo Grande, 40. Toda essa região aqui, calor, mas não tão acentuado. A onda de calor pega principalmente aqui. O sul de Goiás, sul do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, centro-norte e oeste de São Paulo, oeste do Triângulo Mineiro, norte-oeste do Paraná, Paraguai e Argentina. E o sul do Brasil. O sul do Brasil, calor dentro do normal. Essa região aqui que fica mais acima do normal. E para os próximos dias nós temos o quê? Aqui, as mínimas, o destaque vai ser na segunda e terça-feira que cai a temperatura na Argentina. Dá uma boa esfriada em Buenos Aires. Começa a cair a temperatura no Rio Grande do Sul e Santa Catarina ali a partir de segunda a terça. Mas de maneira geral, o amanhecer de sexta, sábado, domingo e segunda, nessa região aqui, toda essa área aqui, vai ser sufocante. Tem locais aqui que vai ter mínimas de 30 graus. Aqui no sul do Brasil, tirando as áreas altas e frias, as mínimas vão ficar entre 20 e 25 graus e nas áreas mais frias, de 13 a 18 graus. Que é a região aqui de São Joaquim, Curitibanos, Palmas, Guarapuava, nos arredores de Curitiba, na Serra Gaúcha, é onde as mínimas ficam mais aprazíveis. Agora, litoral e áreas não tão altas do Paraná, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as mínimas ficam em média entre 20 e 25 graus. É verão pleno. E nas outras regiões do país também, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, tirando as áreas de montanhas, nas áreas assim não tão altas, mínimas também de 22 a 27 graus. Em Paraguai e Argentina, mínimas de 26 a 30. Isso aí vai ser na sexta, sábado, domingo e segunda. Depois cai a temperatura e aqui, de 19 a 28, diminui a temperatura na Argentina, região sul. Aqui o que é? Não é só ar frio não, é chuva. Com a chuva diminui a temperatura. Tu vê que à medida que a gente vai se aproximando da segunda quinzena, final de dezembro, as temperaturas dão uma diminuída, dão um refresco. Acompanhe o nosso canal, não deixe de se inscrever, dar o like e compartilhe. Da Climaterra ou não. Acompanhe o Kotein.